Tiago Lacerda Divulgações A sensação de Paudalho É o Pedrinho do Recife Babaca na batida Não viaja Listrinha na sobrancelha Do lado um disfarçado Bigode fininho, cabelinho arrepiado Vai lá no Instagram e comenta Foda pra caralho, comendo várias xoxotas O pivete é embaçado Comendo várias xoxotas O pivete é embaçado Sentando, vai, quicando Joga a porra da xereca na piroca do papai Sentando, vai, quicando Joga a porra da xereca na piroca do papai Ela falou que queria poder A navia que se ponda Ela falou que queria poder A navia que se ponda Aê, te parceira que ia moça, lá na rola Senta que a moça, vai Te parceira que ia moça, lá na rola Senta que a poça, vai Joga a xereca e a moça, lá na rola Senta que a poça, vai Joga a xereca e a moça, lá na rola Senta que a poça, vai Listrinha na sobrancelha Do lado um disfarçado Bigode fininho, cabelinho arrepiado Vai lá no Instagram e comenta Foda foda, foda pra caralho Comendo várias xoxota O pivete é embaçado Comendo várias xoxota O pivete é embaçado Sentando, vai, quicando Vai, joga a porra da xereca na piroca do papai Sentando, vai, quicando Vai, joga a porra da xereca na piroca do papai Ela falou que queria poder A navia que se ponda Ela falou que queria poder A navia que se ponda Aê, te parceira que ia moça, lá na rola Senta que a poça, vai Te parceira que ia moça, lá na rola Senta que a poça, vai Joga a xereca na moça, lá na rola Senta que a poça, vai Joga a xereca na moça, lá na rola Senta que a poça, vai